A colheita de soja em Mato Grosso já começou. Contudo, os agricultores têm relatado algumas preocupações com anomalias que estão aparecendo nas lavouras e não podem ser combatidas pela falta de defensivos para o manejo. Outro grão avaliado. A fazenda Santa Terezinha, localizada em Nova Mutum, está tendo perda de produtividade por uma anomalia que ainda não foi identificada. Conforme o engenheiro agrônomo Clédson Pereira, as vagens estão com má formação e alguns grãos estão apodrecendo. Ele estima que a perda para a safra fique entre 5% e 30% em alguns talhões. Fazendas vão ter talhões que vão colher 5% de avariado e fazendas vão colher talhões com 30% de avariado. Esse dano tudo pela anomalia das vagens. O mesmo problema tem sido relatado ao Sindicato Rural do município por outros agricultores. Atrás disso, óbvio que vai haver alguma perca. Então, uma perca para o produtor sempre é preocupante. Eu quero acreditar que será nesse primeiro soja aí, entendeu? Que plantou cedo e pegou agora numa fase mais finalizada, esses últimos dias que têm sido muito chuvosos. Acredito que no final sempre tem a perca, mas a tendência é metade do mês de janeiro melhorar, eu acho. Em Nova Mutu, um décimo município que mais produz grãos no Brasil e quinto no estado, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a colheita está em 2% da área total. Conforme Paulo, a partir de agora os trabalhos serão intensos nas lavouras. Já tem gente colhendo bastante soja dessecada já no campo e eu acho que o janeiro, pelo visto, vai ajudar, porque já entrou meio segurando a chuva, né? Mas a previsão desse mês agora, do dia 10 em diante, já tenha mais, como é que tenha, mais intensa. Na safra 21-22, as lavouras de soja em Mato Grosso ocupam mais de 10 milhões e 850 mil hectares, quase 4% a mais que na última temporada. Conforme expectativa do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA, serão colhidas pouco mais de 38 milhões de toneladas da oleaginosa, alta de 5,5% em comparação ao ciclo anterior. Apesar da boa perspectiva, os produtores ainda contam com a tecnologia e a ciência para evitar perdas em um momento de alto custo de produção da soja. O que chama a atenção e que a gente espera é que a pesquisa, através das universidades, através das fundações, através dos cientistas, ache o mais rápido possível uma solução para esse evento, que com o passar do tempo pode aumentar. E se aumentar, de certa forma vai tirar muito do produtor. Valeria Agropecuária Obrigado.